Olá, G3, tudo bem? Boa aula pra vocês! Olá, G3, tudo bem? Boa aula pra vocês! Olá, galerinha do G3A! Tia Keila voltou pra nossa aula. Muita atenção que a nossa aula vai começar. E hoje nós vamos aprender uma forma geométrica nova. Que legal! Mas antes, vamos relembrar as formas geométricas que vocês já aprenderam? Quem é aquele que tem três lados e três pontas? É o senhor triângulo! Esse é o triângulo. Quem é aquele que tem quatro lados iguais e quatro pontas? É o senhor quadrado! Essa é a forma geométrica chamada quadrado! Quem é aquele que é todo redondinho, igual a roda do carro? É o círculo! Essa é a forma geométrica chamada círculo! Essas são as formas geométricas que vocês já aprenderam. Quadrado, círculo e triângulo. Agora nós vamos aprender uma forma geométrica nova. Eu vou contar pra vocês qual é essa forma. E a nova forma geométrica que nós vamos aprender hoje é o senhor retângulo! Vejam! Essa é a forma geométrica chamada retângulo. Ele tem quatro lados e quatro pontas. Mas dois ladinhos dele cresceram mais um pouquinho. Observem! Esse ladinho é igual a esse, mas é diferente desses dois aqui. Estão vendo? Eles são maiores! Vejam! Esse é o quadrado e esse é o retângulo. Eles são parecidos, mas são diferentes. Não podemos confundir! Vamos observar mais um pouquinho do senhor retângulo. Vamos contar com a tia quantos lados ele tem. Vamos lá! Um, dois, três, quatro. São lados iguais, pessoal? Não! São lados diferentes. E quantas pontas ele tem? Vamos contar comigo! Uma, duas, três, quatro. Ele tem quatro pontas. Esse é o senhor retângulo. Eu trouxe aqui uma caixa que tem vários objetos com a forma do retângulo. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o retângulo. Então, vamos lá! O meu livro tem o formato do retângulo. A minha caixinha tem o formato de um retângulo. A ficha do meu nome também tem o formato de um retângulo. O meu caderno também tem a forma de um retângulo. Esse quadro da minha casa também tem o formato de um retângulo. O meu porta-retângulo também tem o formato de um retângulo. Vou deixar um desafio para vocês. Procure aí na sua casa algo que tenha o formato de um retângulo. Agora, vamos juntos aprender a desenhar o retângulo? Então, vamos lá! Um ladinho aqui. Esse lado maior. Outro ladinho aqui. E para terminar, esse outro lado maior. Esse é o nosso retângulo. Eu tenho uma brincadeira para vocês. Vocês terão que adivinhar aonde que está o retângulo nessas formas que eu coloquei aqui embaixo. Então, vamos lá! Muita atenção! Qual é a forma geométrica retângulo que está aqui? Coloquem o dedinho nela! Quero ver! Muito bem! Essa é a forma geométrica chamada retângulo que nós estamos aprendendo hoje. Parabéns! Eu vou deixar uma atividade do retângulo para vocês realizarem aí na casa de vocês. Em uma folha branca, desenhe o retângulo, pinte bem bonito e depois contorne-o todinho com bolinhas de algodão para ele ficar bem fofinho. Caprichem! Vocês não vão acreditar! Achei essa folha em formato de retângulo e eu acho que eu consigo montar um barquinho com ela. Vamos tentar juntos? Primeiro, eu vou dobrar a folha ao meio. Depois, eu vou dobrar aqui para marcar. E vou dobrar essa parte aqui para dentro e vou apertar. Vou dobrar essa parte aqui para dentro e vou apertar. Ela vai ficar parecendo uma casinha. Agora, eu vou dobrar essa parte de baixo aqui para cima e aqui atrás a mesma coisa. Vou dobrar bem dobradinho e vou colocar essas orelhinhas para dentro. Aqui e aqui. Muito bem! Agora, virou um chapéu. E agora, eu vou mostrar como vocês vão fazer. Puxa aqui e faz assim. Depois, dobra para cima e aqui do outro lado a mesma coisa. Dobra e aperta. E aí, vai puxar de novo. Olhem! Ficou parecendo uma pipa! Agora, nós vamos puxar. Puxar. Devagarinho para não rasgar. Vai puxando. 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 E está pronto o nosso barquinho que eu fiz com uma folha que estava no formato do retângulo. Podemos navegar com esse barquinho. Navegando eu vou. Navegando eu vou. com o G3, com o G3 para aprender, para aprender. Navegando eu vou. Navegando eu vou. Essa foi a nossa aula em que nós aprendemos uma nova forma geométrica. Falem para mim qual o nome da forma geométrica que nós aprendemos hoje? Quero ouvir! retângulo! Retângulo! Muito bem! Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um abraço apertado da Tia Keila e tchau!